Olá amigos do canal Futebol, estamos aí de volta com nossos palpites e fomos bem no concurso de número 913, mas antes mesmo de começar, quero desejar a todos um feliz Natal e espero que todos tenham passado na paz do Senhor, nesse ano tão difícil. E quero aqui mais uma vez agradecer a Panini do Brasil por ter nos enviado dois boxes do Campeonato Brasileiro de Futebol, no qual um deles já foi aberto, os boxes foram enviados para a página do Filho do Triunfo e da Justiça, foram dois boxes muito bonitos e mais um kit com 120 pacotes de figurinhas. E que provavelmente na quinta-feira vou fazer um vídeo colando todas as figurinhas no álbum que foi aberto do Campeonato Brasileiro 2020. Então, para você que gosta, acione aí logo o sininho para não perder essa novidade. Essa semana, provavelmente na quinta-feira, estaremos abrindo o kit e colando todas as figurinhas de uma só vez num álbum aberto do box, beleza? Mas sem mais delongas, partiu com a programação da Loteca com palpites no seu concurso de número 914, com uma aposta com cinco duplos, no valor de R$ 48,00. Jogo 1, Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão. O Flusão segue na sétima posição com 40 pontos e agora tem a dura missão de enfrentar o líder do campeonato com 53 pontos, que vem ferido por ter perdido o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio, hein? E aqui eu vou na coluna do meio, no jogo 1. Jogo 2, Manchester City-Newcastle pela Premier League. Oitavo colocado com 26 pontos, o City tem pela frente o fraco e inconstante Newcastle, décimo segundo colocado com 18 pontos. E apesar do City não fazer uma boa temporada até aqui, eu acredito que ele joga em si o suficiente para superar o alvinegro e o terceiro famoso do futebol inglês. E aqui é coluna 1, no jogo 2. Jogo 3, Paysandu e Londrina pelo grupo D do quadrangular decisivo da Série C. Derrotado no clássico repá e terceiro colocado do quadrangular decisivo da Série C com três pontos ganhos, o Papão do Norte enfrenta o Tubarão da Terra do Café, segundo colocado com quatro pontos até aqui. E aqui vai o meu primeiro duplo, duplo fechado no Papão. Jogo 4, América Mineiro e CRB pela Série B do Brasileirão. Vice-líder da Série B com 57 pontos, o América vive o seu momento de glória na Copa do Brasil com grandes possibilidades de chegar na final, hein? O time de Lisca enfrenta o galo regateando que sofre uma grande pressão. Essa pressão é oriunda não por ele sofrer riscos grandes de ir para a Série C, e sim por ver novamente o seu maior rival com grandes chances de subir novamente para a Série A. E aqui eu vou na coluna do meio, no jogo 4, buscando essa zebra. Jogo 5, Goiás e Esporte pelo Brasileirão. Lanterna do Brasileirão com 20 pontos, o Goiás vem melhorando muito nas mãos de Glauber Ramos. Já o Esporte de Jair Ventura, 15º colocado com 29 pontos, vem se sustentando fora da zona rodada após rodada. E aqui eu vou na coluna 1, no jogo 5. Jogo 6, Ituano e Santa Cruz pelo Grupo C do Quadrangular Decisivo da Terceirona. Líder do Grupo C com 4 pontos, o Galo de Itu, enfrenta pelo Grupo C do Quadrangular Decisivo da Série C, o Santa Cruz que liderou a primeira fase da Terceirona inteira, e hoje a amarga lanterna do Grupo C do Quadrangular Decisivo da Série C, hein? E aqui, meu amigo, eu vou na lógica, eu vou na coluna 1, mas pode pintar uma surpresa da cobra coral, hein? Jogo 7, Brusque e Vila Nova Goiano, também pelo Grupo C do Quadrangular Decisivo da Série C. Terceiro colocado com 2 pontos ganhos, o Brusque enfrenta o valente Tigrão Goiano, que na última rodada pregou uma peça para cima do Santa Cruz lá no Arruda, hein? E o Vila Goiano é o segundo colocado do grupo com 3 pontos, E aqui, o jogo é difícil, eu vou usar o meu segundo duplo, duplo fechado no Tigrão. Jogo 8, Botafogo e Corinthians pelo Brasileirão. Décimo oitavo colocado com 23 pontos, o time de Barroca enfrenta o nono colocado do Brasileirão com 36 pontos. O trabalho de mansinha até aqui é sim surpreendente, pelo menos para mim. E no jogo 8, vai o meu terceiro duplo, duplo fechado no fogão no jogo 8. Jogo 9, Bahia e Internacional também pelo Brasileirão. Décimo oitavo colocado com 28 pontos, o Bahia, de técnico novo, tomou uma acertada decisão ao tirar Mano Menezes do comando, hein? Um técnico ultrapassado que coleciona apenas fracassos nos últimos anos, hein? Mas o Bahia terá pela frente, o quarto colocado com 44 pontos, e que após a eliminação na Libertadores, já conseguiu duas vitórias consecutivas no Brasileirão. E no jogo 9, eu vou de coluna 1 no Bahia. Jogo 10, Oven, Repton e Tottenham também pela Premier League. Décimo o primeiro colocado com 20 pontos, os lobos tentam vencer mais um grande para voltar a brilhar no futebol inglês. Já o Tottenham, sexto colocado com 25 pontos, procura a vitória para encostar nos líderes. E aqui é jogão, e eu vou usar o meu quarto duplo, duplo aberto no jogo 10. Jogo 11, Remo e Ipiranga pelo grupo D do quadrangular decisivo da Série C. Líder do grupo D da Teicirona, com 4 pontos, o Remo enfrenta o Lanterna do grupo D, que ainda não pontuou. Lembrando que o Leão Azul vem empolgado por ter detonado o Paysandu no clássico repado último domingo, hein? E aqui, eu vou na coluna 1, no jogo 11, no Leão Azul. Jogo 12, Santos e Ceará também pelo Brasileirão. Oitavo colocado com 38 pontos, o Santos enfrenta o melhor dos nordestinos. Décimo colocado com 35 pontos. E o Santos aqui, que é a vingança pela eliminação da Copa do Brasil, hein? E aqui, eu vou na coluna 1, no Santos. Jogo 13, Atlético Paranaense e Vasco, também pelo Brasileirão. Décimo segundo colocado com 31 pontos, o Furacão de Paulo Autuoro enfrenta o desesperado Marchão da Gama, que continua na zona da 17ª posição com 28 pontos. E nesse jogo aqui, pode até ser que pinte uma zebra. Mas eu vou na coluna do meio, no jogo 13. Acho um resultado normal, coluna do meio. E por fim, jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense, também pelo Brasileirão. Quinto colocado do Brasileirão com 42 pontos, o Grêmio, apesar de alguns tropeços no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos, foi a equipe que mais cresceu nos últimos dois meses. E enfrenta o aguerrido dragão de Marcelo Cabo, que sempre costuma surpreender. E aqui, eu vou procurando uma zebra, hein? Eu vou usar o meu último duplo. Duplo fechado no Grêmio, no jogo 14. E é isso, meus amigos. Essa foi a programação da Loteca com palpites no seu concurso de número 914. E peço mais uma vez a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, porque esse vídeo de qualidade dá um trabalhão para ser feito, hein? E a nossa motivação são os seus likes, são os seus comentários e a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Boa sorte a todos e até o próximo concurso. E aí E aí E aí E aí